Senhor presidente, a oposição orienta não a ter condição de que a autorização para a privatização da Eletrobras é profundamente lesiva aos interesses do país. Em razão de uma medida provisória, sem estudos técnicos que embasem esse debate, com a ANEL tendo dito que implicará essa privatização em aumento de tarifa, que é o que aconteceu com as últimas privatizações de distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Foi tarifácio e apagão. Esse é o produto das privatizações. Então vamos dizer as coisas como elas são. O Brasil está nesta noite cometendo uma inconsequência, que é alienar o patrimônio estratégico do país, um arquivo que os países do mundo todo, Estados Unidos, Canadá, China, Rússia, África do Sul, Noruega, estão exatamente indo em sentido contrário. Por isso a oposição convictamente orienta não a essa medida provisória.